Tô indo na tua casa convencer sem roupa É que eu te deixo suado e tu me deixa louca Uma californiana só pra ficar leve Já separei uma grama que desce da bag Tu me pega com fossa, eu peço na minha boca Construo de leite moço, toda ponta de pó Eu faço um cogitinho com amor e carinho Nós dois no escurinho O seu corpo suado e você por cima de mim Quando eu te encontrar a sequência de love, sim O seu corpo suado e você por cima de mim Quando eu te encontrar a sequência de love, sim Tô indo na tua casa convencer sem roupa É que eu te deixo suado e tu me deixa louca Uma californiana só pra ficar leve Já separei uma grama que desce da bag Tu me pega com fossa, eu peço na minha boca Construo de leite moço, toda ponta de pó Eu faço um cogitinho com amor e carinho Nós dois no escurinho O seu corpo suado e você por cima de mim Quando eu te encontrar a sequência de love, sim O seu corpo suado e você por cima de mim Quando eu te encontrar a sequência de love, sim Esta é mais uma exclusividade do canal Talisson Luan Inscreva-se